Hoje eu vim fazer uma pegadinha com minha mãe e eu vou mostrar coisas pra minha mãe Ó, eu vou explicar o tal da pegadinha Eu vou fazer assim, pegar alguma linha, sei lá Pera aí gente, deixa eu usar Gente, é esse piquinho, porque tem lá de com a roupa Lá de eu... Pera aí Minha cabelo ali Ou ali, ou ali Ou ali Então gente, deixa eu passar na minha roupa E eu vou pôr Vou pôr aqui Vamos ver Milena? E aí, descobriu alguma coisa? É a gente não Só pra você dar o que ela quer dar, vai prejudicar muito as crianças, é um absurdo Não é, não fale Os meus alunos estão super aflitos Alguns podem até reprovar de ano por causa disso Posso que o Jaime é um deles, né? Com licença, professora Helena O senhor Rafael está guardando na sala dos professores para falar com você Falando no Jaime Obrigada, feminina Então que a situação do Jaime para variar está feia, né? Vamos torcer para que ele se saia bem na prova da diretora Mas o Jaime, ele não pode ser reprovado de novo O que eu posso fazer para ajudar a professora? Faça o Jaime estudar Só assim ele vai passar de ano Mas ele só pensa nessa toda essa patrulha salvadora, futebol A gente vai ter que entender que agora passar de ano é prioridade Faça com que ele pegue todos os cadernos que usou durante o ano E reveja tudo o que nós estudamos Tudo? Ah, isso aí é muita coisa Mas se sentar com ele e dar uma força, talvez ajude Bom, se não já tocou, eu não vou mais tomar o seu tempo Eu vou ajudar no que eu puder também Eu acho que juntos nós vamos conseguir E se precisar de alguma coisa, é só falar Será que a prova já está pronta? Do jeito que é a dor, tá, né? Acho que essa prova estava pronta desde o primeiro dia de aula O dia que o dia da prova já está chegando, né? A professora Helena com certeza deve saber se a prova está pronta ou não Bom, então um de nós deveria ir lá falar com ela, né? Comigo não morreu Comigo não morreu também Tá bom, eu vou, né? Mas também se vocês perguntarem, ela fica meio desconfiada E por quê, hein? Porque nós somos os mais suspeitos nessa sala, gente Boa tarde, senhora Como eu posso ajudar? Boa tarde Esse carro está à venda? Com certeza E sabendo que o preço está bem salgado, né? Sim, mas é um carrinho muito especial, como o senhor pode perceber Mas caso o preço seja diferente do que o senhor viu em outra loja, não tem problema A gente pode negociar ou parcelar mais vezes Não, 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 não É meu filho que esteve aqui várias vezes Perguntou até o preço do carro e tudo Eu acho que eu lembro dele Sim, ele parece comigo, assim, bonitão, que nem o pai Posso te perguntar uma coisa? Quanto desconto você consegue se o pagamento for vista? A vista? Sim Por quê? Algum problema? Não, senhor É que, fica tranquilo Eu tenho um jeito de gente simples, mas eu tenho dinheiro pra pagar Claro Senhor José Ricardo Olha aí, Ricardo, eu queria te pedir uma coisa Pode falar Se meu filho vier aqui no carro E perguntar quem tu procurou Diz pra ele, filho Pode ficar tranquilo, senhor José Gente, peraí, gente Acho que assim é merda do troço Mas, sempre quando ela chega, ela entra por quê? Olha que legal Eu errei a pegadinha E sempre quando a mamãe chega, ela entra por ali Olha que legal Gente Agora é o difícil pra tirar essa braça, ok? Mas que esse negócio de sabão é esquisito, isso, né? Paulo Quem é que pediu pra fazer as copias dessa chave? É Então, eu vou fazer as copias dessa chave, eu vou fazer as copias da 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 chave O carro preto, por que a gente não tá mais aqui? Seu pai não foi, seu pai também não foi, senão ele teria me ligado. É que... Ah, olha, bom, eu sei mais o que é. Tá minha tia? Isso, pô, é minha tia. Tá, sua tia. Agora, para saber, por que a sua tia quer tantas cópias da chave da sua casa e me manda o molde de sabão em mesa original? Meu pai, meu pai, que sou de abenço. Ele sai, leva o chave. Meu pai também. Não, não, eu vou para mim. É cada história, hein? Aí, como eu tô comendo leva-chave, só deu pra trazer ela no cinto. Pode até ser. Mas que isso é esquisito, ué. E dá pra ficar pronto hoje? Claro que não, só amanhã. Corteia de sabão devora mais, é mais caro. Como assim mais caro? Você vai comprar de mim? Claro, viu, do meu trabalho? Eu sou menino, e meninos como eu se matam de pé e não ficam perdendo tempo trabalhando pra ganhar dinheiro. Fala que é aquele bobagem. As três chaves vão custar 20 reais cada um. Cara, não dá pra parcelar, não? Olha, olha, tá три. E eu não tenho fcato. Só que garoas. Amanhã eu te trago dinheiro. Agora, gente. Meio que nenhuma ideia. É... Tem 4... 5... 7... 7... 3... É 3, 3, 3, 5, 9, 10 Gente, eu vou... Eu, você... Mário... É... É a capinha do meu irmão, que... Quando derrubar o celular dele, é o que vai fazer. Nada. Que ela é muito mexedora nas coisas. Muito criou. E eu... Brincadeira. Eu vou... Mandar esse vídeo pra minha mãe... Pra... Pra... Ela assistir no meu... Canal. Então, foi isso. Espero que vocês... Dá uma pegadinha na porta que deu errado. Mas, tudo bem. Então... É... É... Boa tarde. Desculpa, incômodo. Não é incômodo nenhum. É...